A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as empresas que prestam serviços de aplicação de internet em território nacional devem necessariamente se submeter ao ordenamento jurídico brasileiro. Está no artigo 11 do Marco Civil da Internet. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Este advogado constitucionalista explica que a regra se aplica mesmo se a empresa possuir filiais no país ou realizar armazenamento em nuvem. Então, independente de uma empresa ter sede no país ou não, ela está sujeita às obrigações da jurisdição brasileira. Portanto, deve cumprir as leis nacionais e, dentre elas, a obrigação de cumprir a colaboração com o juízo, nos casos criminais em particular, de fornecer os dados eventualmente coletados, ainda mais em casos como o que se tem visto de assédio sexual, crime cibernético. Se há necessidade do exercício da jurisdição no estrangeiro, o caminho é um acordo de cooperação internacional. Essa regra foi discutida em um recurso analisado na quinta turma do STJ. O caso julgado envolveu professores de instituição de ensino investigados por suposto assédio sexual contra alunas em contas de redes sociais. Durante o inquérito, o juízo de primeiro grau determinou ao Facebook, empresa sediada nos Estados Unidos, que fornecesse material de interesse da investigação armazenado nos servidores, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada de forma escalonada até o valor de R$ 50 mil. A empresa alegou que o fornecimento do material dependeria de procedimento de cooperação internacional e questionou a multa diária. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que o atraso no cumprimento de decisão judicial legitima a cobrança de multa sancionatória. O Facebook recorreu ao STJ, mas o colegiado da quinta turma negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que a estratégia empresarial de armazenamento em nuvem não pode interferir na obrigação de entregar tais dados às autoridades judiciais brasileiras quando envolvam a prática de crime em território nacional. Além disso, o relator acrescentou que a cooperação jurídica internacional somente é necessária quando se impõe a coleta de prova produzida em jurisdição estrangeira, conforme preceitua a jurisprudência do STJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto